Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Unimotion, se é quarta-feira você tá ligado né, hoje tem vídeo de LECID do review do capítulo semanal moleque, mano, esse capítulo aqui já me falaram, pô, sempre tem uns carinha querendo me dar spoiler, mano, falaram que o bagulho tá muito brabo né, mas antes da gente ver já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, também entra no nosso Discord, no Telegram, mano, tá tudo aí na descrição, tá ligado? Na descrição você encontra tudo que você precisa aí, tá ligado? E muito mais, mano, mas agora sem dados secados, vamos logo pro vídeo, então bora lá mano, capítulo 183 de LECID, vamos ver de qual que vai ser o bagulho aqui, mano, nossa, eu quero muito ver essa, ô, a Jong é muito brava, mano, eu quero ver a luta dela logo, será que ela vai capotar o maluco? Nossa, vamos ver né, mas o que que tá aparecendo o véiote aqui, mano, obviamente nós devemos ajudar, ué, que rolê é esse aqui, obviamente, presidente Jong Yu, por que nós teríamos a obrigação de ajudar? Foi a Baikidu que traiu a nossa confiança primeiro, ah, eles estão discutindo sobre, tipo, eles ajudarem a Baikidu contra esse maluco aí, ah, isso aí precede, precede? Acho que é precede a palavra, né? É antes da Jong Yu e lá, tá ligado? Ajudar ele, né, mano? Também estou curioso sobre os motivos que justificam o nosso envolvimento, eu concordo que a Baikidu, né, de fato, traiu nossa confiança e que isso foi errado, mas esse episódio envolvia apenas o ex-líder deles e um número pequeno de pessoas, e agora nós estamos tratando os membros restantes da organização como inimigos, sem que eles sequer tenham a chance de reparar o que aquela minoria fez. Caramba, braba, moleque, braba. Tipo assim, ó, você quer culpar todo mundo por um erro de um cara, tá ligado? Meio que generalizar todo mundo? Não pode, tá ligado? Braba, mandou muito, mano, mandou muito como líder ela, hein? Eu concordo com as palavras da Presidente Yu, eu também. Naturalmente, eu também concordo. E quanto a você, Sunguiki Han, eu também concordo com o que a Presidente Yu disse. Caramba, ela conseguiu o apoio de todo mundo, mano. Embora a Baikidu tenha cometido um erro grave, Suman Kang e os outros, e o restante dos membros, né, estão trabalhando duro pra reparar o que foi feito. Nesse caso, nós iremos cumprir a nossa parte do acordo e iremos ajudar a Baikidu. Brabo, mano, da hora. Mas de que forma podemos ajudar? Bem, já que o oponente deles ocupa a 50ª posição do rank, né, 50... Nossa, 50 não, 50ª posição do rank, nós não deveríamos intervir? Se for assim, seria melhor que uníssemos forças para minimizar os danos. Façamos isso, então. Isso deve aplicar alguma pressão sobre o inimigo e fazê-lo recuar quando perceber os riscos. Ah, eles queriam ir os mais fortes, tá ligado? Porque é meio que nem pra lutar, mas só pro cara ver que, tipo assim, ó, mano, tem muito cara aqui, vai dar ruim pra mim, eu vou embora, tá ligado? Meio que isso, né, mano? Vamos ver. Eu irei enfrentá-lo sozinha. Ela que deu a ideia, tá ligado? Eu mesmo irei me certificar de conter a situação e prevenir que esse tipo de provocação volte a cometer o nosso... Ah, entendi. Meio que, tipo assim, ó, ela quer ir sozinha porque... Foi aquilo que eu falei no capítulo anterior, tá ligado? Porque ela vai mostrar a força dela e a força da Coreia, tá ligado? Ela é a top 1, mano. Então, tipo assim, todo mundo vai pensar duas vezes antes de botar o pé lá, tá ligado? Braba, mano. Mandou muito, mandou muito, mano. A cara dele. Lidar com a situação sozinha ao invés de agir em grupo é uma demonstração de força e dará ao mundo um pouco mais de senso. Exatamente o que eu falei. Você é louco. Que leitura, moleque. Que leitura. Presidente Jong-il, você é de fato a pessoa certa para estar no topo do ranking coreano. Ela é braba, ela é braba. Apenas, mano. Apenas isso, véi. Agora vamos pro x1, né, moleque? Ô, ô, não tem bagulho... Deixa eu até descer devagarzinho aqui, ó. Caramba, deixa eu descer devagarzinho, ó, 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 ó. Pô, não tem bagulho mais elegante do que ela macetar o cara usando uma roupa estilosa, moleque. De terninho, com um belo de um sobretudo e full elegante, moleque. Pô, muito bom, pô, muito bom. Meu ataque não causou nenhum dano a ela. Como é possível que ela ainda não esteja no ranking mundial? Presidente, eu irei lutar também. Não, eu vou enfrentá-lo sozinha. Fica no seu lugar, é o seu Lichu. Mas não pode ser. O quê? Eu vou mostrar ao mundo o poder dos despertados coreanos. Ela tá bolada, moleque, ela tá boladona. Você tá dizendo que você pretende mostrar o seu poder como a primeira do ranking coreano? Mas é mesmo possível que você consiga enfrentar sozinho o despertado do top 50 do ranking mundial? Fazia muito tempo que eu não me sentia tão irritado assim. Ah, você vai ver só nada que ela te macetar. Aí você vai ficar irritado de verdade, pô. Você acha que pode lidar comigo sozinha? Mesmo que você tenha poder o suficiente para estar no top 100? Isso ainda não muda nada. Pô, eu acho que, mano... Se pá, mano, se pá, ela deve virar o top 30 ali, eu acho, mano. Pô, certeza, mano. Ela não ia botar a cara contra o top 50 achando que ia perder, tá ligado? Ela deve virar o top 30, mano. Fácil, tá ligado? O cara mandou uma rajada ali, mano. Criatura tola. Nossa, ela defendeu o moleque. Nem sofreu dano, mano. Braba, ela bloqueou meu ataque de novo. Pô, e ela só quer um... Moleque, isso é louco. Sem receber qualquer dano, mano. Se você quer mesmo lutar contra mim, vai precisar de muito mais do que isso. Nossa, ainda humilhou o cara, velho. Nossa, ela mandou uma rajada agora. Os dois se defendeu. Cortou todos os prédios. Ela tem muito poder de luta, pelo visto. Droga, eu ainda tenho que lutar contra o Kain, mas não posso pegar leve com essa daqui. Vamos ver, né? Criou uma lancinha. Vamos ver se ele vai aguentar, né? Muito bem, Jogui. Reconheça a sua força. De agora em diante, eu irei lutar contra você a sério. Vamos ver, vamos ver, mano. Pô, esse cara tá de trollagem já, mano. Ele tá achando que vai ser fácil derrotar ela, tá ligado? Mano, eu acho que um x1 dela com o Kain, bagulho, ia ser pegado com o Kain, hein, mano? Acho que ia ser pegado, pô. Cê é louco, mano. Agora vai ser pra valer, mano. Nossa, os dois, olha aqui, ó. Tá maluco, pô. Cê é louco, mano. Nossa, meteu a lançada nela, velho. Será que pegou? Nossa, ela defendeu também, mano. Braba. Ela consegue bloquear isso também? Nossa, moleque, ela é muito braba, pô. Defendeu e atacou. Ih, ele atacou de novo e ela defendeu de novo, mano. Nossa, em cima. Nossa, ela tá em cima dele. Tirou o sobretudo e tá como? Só planando, moleque. Só ali, ó, flutuando, ó. Só flutuando, moleque. Cê é louco, velho. Nossa, mano. Cê é maluco, ela é muito forte, pô. Pô, o Kain ficou já com uma roupinha dele e já foi pro brejo, já, tá ligado? É bom ele ficar ligado, senão ele vai ser amassado, moleque. Jongyu, o nível dessa mulher não está simplesmente no top 100. O poder dela é o bastante pra se adequar no mínimo ao top 50, moleque. Eu falei que ela pega fácil o top 30, mano. Top 50 nada, mano. Ela deve pegar top 30 fácil, mano. Tipo assim, eu espero que nos próximos capítulos o autor comece a explicar porque ela é tão forte, tá ligado? Eu acho que ele vai fazer isso, mano. Mano, top 30 fácil, velho. Mas então é isso, rapaziada. O capítulo foi bem curtinho, né? Porque cenas de luta, a gente tá ligado? A gente já sabe, né? Que o autor dá aquela economizada porque bagulho dá um trabalho pra caramba pra fazer, né? Mas, mano, gostei do capítulo, hein, velho? Mostrou que ela tomou atitude lá com os outros caras. Mostrou que ela foi sozinha e ela ainda tá macetando o cara, mano. Cê é louco, velho? Eu acho que no próximo capítulo, velho, o Kain deve chegar lá, tá ligado? Ele deve sentir que tá rolando uma treta e colar lá também e ver ela macetando esse maluco aí, velho. Mas é isso aí, rapaziada. Eu te espero amanhã com o vídeo de... De louquismi? Acho que de louquismi amanhã. Depois Blue Lock, tá ligado? Ô, quem gostou de Blue Lock, comenta aí, mano. Ô, o bagulho de futebolzinho lá é brabo, né? Não vejo a hora de sair o anime logo. Mas é isso, rapaziada. Te vejo amanhã. Tamo junto. Valeus e falou!